Boa tarde, você vai assistir agora a gravação do comentário para 300 emissoras de rádio, que já terá ido ao ar na manhã desta terça-feira, 27 de setembro. Inscreva-se se ainda não fez isso, por favor, e ao final não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Então vamos ao comentário de hoje. Bom dia. O Brasil tem 418 mil eleitores que votam nas eleições italianas e tentaram eleger o Emerson Fittipaldi, nosso campeão de Fórmula 1, e o André Matarazzo, que trabalhou no governo Fernando Henrique, senador, para uma vaga no Senado. Só que a Argentina tem 756 mil eleitores na Itália. E aí elegeram o Mário Borghese. A representação é de um senador, que representa 12 países aqui do continente, e dois deputados. Os dois deputados, tem um que já é deputado, o Fábio Porta, que mora em São Paulo, teve 22 mil votos. Ele mora em São Paulo, mas é italiano. E o Franco Tirelli, que teve 44 mil votos, e é argentino. O Fittipaldi teve 31 mil votos e o André Matarazzo, 27 mil votos. Mas o mundo inteiro está falando, é numa jornalista, que é deputada há muito tempo, já há uns 20 anos, a Giorgia Meloni, de 45 anos, mãe de uma menina, a Giorgia, deputada, foi líder estudantil, nascida em Roma, foi ministra da Juventude no governo Berlusconi, é uma das fundadoras do Fratelli d'Itália, que é o Irmãos da Itália, que é um partido conservador de direita, e agora ganhou muito bem a eleição, vai ter maioria na Câmara e maioria no Senado. Isso é o sonho de todo chefe de governo. É a primeira mulher a chefiar a Itália. E vai aplicar as teses que ela tem defendido de nacionalismo, controle de migração, mais independência em relação à União Europeia, ela critica os burocratas de Bruxelas, onde funciona a sede da União Europeia, que tem atrapalhado a Itália. Defende Deus, pátria e família, princípios cristãos, é contra a teoria de LGTB, casamento de pessoas do mesmo sexo, aborto, ideologia de gênero. Enfim, foi uma vontade da maioria dos eleitores italianos. E agora a gente vai torcer aí para tudo dar certo com a Georgia Meloni, que já está fazendo contatos com outras lideranças conservadoras de direita, da Espanha, da Polônia, da Hungria, para fazer uma grande frente contra essa invasão de soberania dessa tentativa de governo mundial, da nova internacional. E, sobretudo, me chama a atenção o quanto ela defende a soberania italiana. Porque aqui no Brasil tem gente que está pouco ligando para a nossa soberania sobre a Amazônia, dizendo que os organismos internacionais têm força sobre a Amazônia, assim como pouco ligou para o patrimônio da Petrobras, que foi dado de presente lá para a Bolívia do Evo Morales. Mas, enfim. Queria falar também sobre o anúncio de Ciro Gomes. Ele fez muito bem, criou uma expectativa, ficou todo mundo acompanhando. 10 horas da manhã de ontem. E teve gente até que inventou, tirou da cabeça que Ciro ia renunciar. Mas, não. Ele reafirmou sua candidatura, disse não à pregação de voto útil de Lula, como Simone Tebet já disse não também, e que está se preparando para ir para o segundo turno. Interessante que os dois principais candidatos acham que resolvem em primeiro turno. Um baseado na pesquisa e o outro baseado nas ruas. Daqui a pouco a gente vai saber. O importante é que nós não desperdiçamos o nosso voto. Que pensemos no futuro de nossos filhos e netos. Isso é a coisa mais importante, porque qualquer desastre afeta o país mesmo depois que o mandatário for embora. As consequências do que acontecer de ruim vão ficar. É bom que a gente lembre disso. É bom lembrar consciência de eleitor. Pensar muito antes de votar. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. 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 Obrigado.